Sinceramente, se eu soubesse que a rica era bernicassa, eu já nem estaria aqui mais, tá ligado? Caramba, véi, essa daqui, véi, foi um pouco difícil de fazer no clube. Aqui estamos, não é? Ainda tá difícil. Treinar nessa aqui, só pra ver como é que fica. Rica, ô rica, beleza rica? Sinceramente, a rica não faz nada nessa porcaria desse anime, só que faz tudo nisso. Esquezu, mano, tô testando, tô treinando nisso, tá? Cara, por incrível que pareça, foi fácil e difícil no mesmo tempo isso aqui, mano. Mas sejamos sinceros, você não pode deixar que a rica ganhe essa. Ela é bernicassa, eu, ela é bernicassa. Sim, treino, tá? Tô treinando a voz dessa aqui, tá? Beleza? Tô treinando essa aqui. Mano, tô deixando engraçado isso daqui, mano. Rica, mais uma vez, rica, sai daqui. Rica, mais uma vez, rica, sai daqui.